E agora vamos a Santos, onde foi inaugurado o Museu Pelé no domingo. O projeto recebeu quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Não tem jeito, a história de Pelé e do futebol brasileiro se confundem. São trajetórias costuradas pela persistência. Neste domingo, a contribuição do craque para o esporte ganhou mais um reconhecimento. O Museu Pelé, na cidade de Santos, reúne chuteiras, faixas de campeão, placas e títulos que retratam grandes feitos nos gramados. E claro, camisetas do time que consagrou o mais ilustre menino da Vila Belmiro. Naquela época, ninguém conhecia o Brasil. Hoje, na inauguração do meu museu, nós estamos fazendo a Copa do Mundo aqui e todo mundo está voltado para cá. O rei ganhou uma camisa autografada por todos os jogadores da atual formação do time brasileiro. Além de se encontrar com antigos companheiros e as novas promessas do futebol. O projeto recebeu investimento de quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. A estimativa da prefeitura é que o museu atraia, todos os anos, um milhão e meio de visitantes a Santos. A presidenta Dilma Rousseff gravou uma mensagem em vídeo para a cerimônia de inauguração. Além de um atleta extraordinário, ele é também a representação de alguém que superou preconceitos. Em uma época em que as oportunidades para um menino negro e pobre eram muito menores que aquelas que existem hoje. Foi graças a sua genialidade com a bola que esse menino conquistou o seu lugar de destaque no Brasil e no mundo. Genialidade simbolizada em mais de mil gols. Para ser mais preciso, foram 1.281 vezes que Pelé balançou as redes ao longo da carreira. Eu me orgulho de ter participado praticamente durante 12 anos. Ele com a número 10 e eu com a número 11 dentro do campo de futebol. Além do mais, é um grande amigo. Enfim, é um dia festivo para a cidade, para o rei da bola e para todos nós. Bola, objeto para ser chutado, atirado e empurrado. Mas na história de Pelé, ela é muito mais que isso. Transformou o Edson Arantes do Nascimento no rei do futebol. Aqui no museu, 2.300 peças contam um pouco dessa relação de intimidade entre o rei e a bola. Ele se transformou no atleta do século, festejado no Brasil e no mundo. E o museu é o caminho encontrado para eternizar esse momento e essa memória. A gente tem um prédio, um andar inteiro dedicado à interatividade para o jovem, a criança, que é o pênalti do milésimo gol, é um pebolinho eletrônico, uma rede social também multitouch. Na sala interativa, dá para sentir um pouco das emoções da vida de Pelé. O visitante pode até tirar uma foto com o rei e enviá-la instantaneamente por e-mail. E para quem não viu o jogador em ação, a visita dá uma ideia dos tempos em que Pelé brilhava nos gramados. Veio o vídeo, parece que a gente estava lá, com toda aquela imagem. Eu não pude ver, mas meu vô pôde. Então, agora eu posso falar um pouco melhor sobre ele. Uma história simbolizada pela bola, um verdadeiro laço de amizade. Com habilidade, Pelé transformou a redonda na coroa que o imortaliza como o rei do futebol. Pelé transformou a redonda na coroa que o imortaliza como o rei do futebol.